Hello people! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vlog da inauguração da Sephora Da Sephora, da Sephora Aqui de Goiânia Vai inaugurar aqui no Flambonho Eu vou mostrar tudo pra vocês, todas as novidades A loja tá bem aqui na frente E... Mostrar tudinho pra vocês, gente Em primeira mão a loja tá fechada A inauguração é 7 horas E eu vou entrar antes que todo mundo Fui convidada, gente Uhul! Então eu vou mostrar tudo pra vocês em primeira mão Com certeza Estou aqui com essas lindas Ai, linda é ela? Olha o tanto que ela tá linda pra vocês acharem Ai, vai, vai Gente, tá babada Tô tímida, gente Tô tímida Tímida Eu tô entrando na Sephora pela primeira vez Inauguração Olha aqui Tá fechado E eu vou entrar Uhul! Vamos lá, gente Passar debaixo da porta? Vamos? Um, dois, três e já! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto